Vou falar para ele que ele vai sair do vídeo Ai, deixou Fala, cumbada O pedestre tem prioridade, até engasguei com Ai, meu Deus do céu E aí, família Só um correzinho aqui hoje, mano Dando um correzinho aqui pela cidade Tá ligado? Satisfação aí, mano, Junior Tó, véi Deixa eu dar o grito direito, né, véi Que eu tive que parar ali por causa da faixa de pedestre Ficou paia pra caralho, né, véi Pode falar, ficou paia, véi Tô louco, tia Então, nossa, fala, cumbada Olha no nóis aí, aqui, véi Bora, caralho Nossa, o cara tá dormindo ali, véi Olha aí Rapaz, tô vendo, ligou certa, né, véi Ligou certo, tá valendo Deixa eu deixar um salve aí, mano, pra galera aí que tá no canal, tá beleza? Deixa eu deixar um salve aí pra galera do grupo Os Idiotas É como eu falo, né, véi O canal sem vocês Não é nada, véi Deixa eu deixar um salve também até pra uma amiga minha aí, véi Que ela tem uma ali que fala assim É, é assim que ela fala, mano Eu não entendi o que ele falou Ela tá falando assim, olha a roda desse caminho Acho que ela deve ser uma doença, mano, que ela tem, tá ligado? Sacanagem, véi, não é doença não, a gente fica zoando ela assim mesmo É só um corre aqui, véi, que hoje Hoje o dia tá corrido, bicho É, 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 é Ô, bicha bruta, bicha bruta O microfone até saiu aqui, vai do lugar Deixa eu arrumar ele aqui Mas quase o microfone sai dentro do capacete Mas esse vídeo aqui é curto, galera É só um correzinho aqui Ô, louco, Hilux Calma, Hilux É só um correzinho rápido aqui, tá ligado? Atravessando a transamazólica Que a gente não pode correr não, véi Tá ligado? Porque o máximo aqui é 60, entendeu? Mas já viu, né? Não pode correr aqui não, véi Tá entendendo, né? É louco, véi Desgrama Mano, ela tá roncando demais, moço Tu é doido A bicha tá é bruta demais Tô louco, tio Ai, 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 ai Tô louco, STEM E aí Tô louco, Oxe grita que berra mas é isso família, esse vídeo aqui foi curto, geralmente eu faço um vídeo temático abordando algum assunto e tal, mas esse aqui é o opção para a gente dar uma esticada gostosa aqui na história da Amazônia tá beleza? o leca, a bicha tá demais bicha tá berrando fala aí meu brother ah, cara bonito demais ai, tirando um olho isso ai Fala, cambada e ai, beleza? JPMotovlogs aqui mandando aquele forte abraço pro meu amigo Júnior To é, o Júnior To lá de Marabá, o cara do motovlog velho, pensa numa XJ6 bonita, pensa num piloto muito doido é ele, ta ligado mano? tem muita coisa no canal dele velho se inscreve lá e divulga o meu ai também JPMotovlogs, vem chegando coisa boa ai viu? valeu e aquele abraço vou falar pra ele que ele vai sair no vídeo ai, deixou ai, nego pô, eu tô com o cartãozinho aqui do canal, não dá nem pra dar o cartãozinho pra ele se assistir pô mas tá beleza, um dia ele vê tá perguntando qual o canal velho pô, como é que eu vou dar o cartão pra esse cara velho? que missão hein? puta merda já sei já sei eu vou parar bem aqui pera ai mano, vou parar aqui tá ligado? parar aqui e vou atrás desse cara velho pra entregar esse cartão pra ele velho velho que missão é essa bicho? que vai cair o cartão aqui, tá ligado? deixa eu botar o cartão aqui pronto mano, agora como é que eu vou dar o cartão pra esse cara velho? não sei velho não sei velho então pronto, ele vai entrar ali velho eu vou dar o cartão pra ele mano o cara é artista mano, virou artista, olha a boa cena do vídeo velho o vídeo era de um corre agora virou corre atrás do inscrito hahaha é louco velho como é que eu vou te entregar isso meu velho? ah, vai entrar aqui mano pô, agora sim velho oi tu tem no? oi tu tem no? Junior Thor ta ai ó, Junior Thor se inscreve lá ta bom tu vai ta nesse vídeo meu ai que eu to fazendo ta beleza querido? bom trampo ai velho, deixa eu abençoe bora quem falou que a gente não ia conseguir? hehehe conseguimos porra a gente só não consegue o que a gente não quer velho o que a gente quer a gente consegue mano olha o tiozinho parou hehehehehe caralho velho cheguei pra fazer uma bagunça aqui na casa do amigo o tiozinho ficou doido, ficou em choque velho hahaha e ai galera, vocês gostam de bagunça vocês são foda velho hahaha hahaha valeu familia a warera.... vai ficar aqui velho cara do Brodo Thiago aqui velho hahaha hahahaha